e fala aí rapaziada beleza bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje pessoal vou mostrar para vocês ó como que eu consegui alinhar aí ó fazer a regulagem da tampa e do porta-luva da BMW é 36 é geralmente é praticamente quase todas BMW mas antiga fica com esse desalinhamento aqui ó é a minha tava dando para colocar quase um dedo aqui dentro daí eu vou mostrar uma foto de como tava antes e vou mostrar o procedimento aí e volto aqui com vocês beleza se você não inscrito no canal já se inscreve e já deixa aquele like para dar aquela força e vambora para o vídeo pessoal a primeira coisa que você vai ter que fazer é retirar esse essa trava aqui ó e ela vai por dentro da da luz aqui ó e fica empurrando o gatilho para fora tá isso aqui já aqui ela assim ela já dá uma dificultada para a tampa aqui do porta luva é ficar mais para cima ficar regulado então o que eu fiz como a minha luzinha aqui não tá funcionando eu não vou usar eu já retirei esse esse gatilho aqui essa trava tá é bem simples você vai tirar aqui a a luz aqui por cima né tem uma travinha e aí você vai desencaixar a molinha que fica aqui já tira essa trava só que isso aqui já já ajuda regular tá já melhora bastante depois que eu fiz aqui ó pessoal ó aqui ó ela tem que encaixar certinho tá vendo que isso aqui vai por cima e aqui vai por cima que tá até com quebradinho ó e aqui ó bem aqui tem uma travinha que segura essa peça aqui nessa outra que é o onde faz o encaixe então o segredo tá aqui tá pessoal você vai encaixar esse aqui certinho e que eu fiz mais para reforçar passei um arame aqui por dentro dessa peça preta para encaixar para apertar nessa cinza aqui ó que ficou assim ó passei aqui por dentro desse buraco passei por dentro desse outro buraco aqui ó da luz ela ó e aí eu travei ele aqui ó tá fiz um travamento aqui com alicate para que pessoal para forçar porque que são duas peças eu quero forçar essa peça aqui ó nessa debaixo tá só abrir aqui ó ó vai dar para entender você tem que forçar essa peça né no porta luva tá completo então eu amarrei lá atrás para ela encaixar o máximo aqui ó tem que encaixar o máximo tá aí dessa maneira fazendo esses dois procedimentos aí tirando aquela travinha né encaixando aqui certinho e pôr no arame aqui para firmar ela o máximo para trás ela vai fechar ó e ficou bem bem mais alinhado do que tava ó tá é aqui não ficou 100% porque aqui já tá quebrado aqui ó a chave tá dos dois lados tanto forçar mas em comparação que tava ficou bem melhor bom então pessoal como vocês viram aí não é tão complicado tá basta ter um pouco de paciência para executar o serviço e olha só como ficou o meu aqui pessoal ele tá sem essa capa já veio assim tá esse porta luva ele veio bem é destruído veio cheio de marca de cola eu lixei de uma pintada e ficou legal agora falta eu colocar aquela capa aqui né ver se eu acho ou colocar algum outro material aí a ele não funcionava direito pessoal aqui ó quando eu apertava ele não ele já não é abrir era então eu tenho que apertar aqui e forçar aqui para ele abriu e apertando Aqui eu tô só com uma mão Mas ó, aí, ele abriu, tá vendo? Esse porta-luca, pessoal, já tá quebrado aqui, ó De tanta pessoa forçar aqui no cantinho Tá? Já tá com rachado aqui E aqui também nessa capa tem um rachadinho aqui Que não dá nem pra perceber, mas tem um rachado Mas melhorou bastante, tá, pessoal? Quando eu tô com as duas mãos aqui Eu consegui abrir ele rapidamente Tá? Eu aperto aqui com uma mão E com a outra aqui eu puxo Então ele ficou firme agora, ficou alinhado Outro segredo que eu quero mostrar pra vocês, pessoal É isso aqui, ó, passar uma fita isolante Se o seu ficar Vibrando, tá? Passa só um pouquinho de fita isolante aqui, ó Que ele já vai fechar Beleza, tá? Pra soltar ele é simples Tem que desparafusar aqui Aqui tem outro parafuso Aqui tem mais outro E lá embaixo tem mais dois Ali por baixo, tá? Mas aí no mais, ó, ficou Agora, ó, eu fecho Olha lá Ó o tanque ficou alinhado, pessoal Comparando do jeito que tava, pessoal Esse aqui ficou uns Posso dizer uns 95%, tá? Depois que eu pôr a capa aqui Vai melhorar bastante Então é isso aí, pessoal Se você curtiu o vídeo aí Deixa o seu like Já se inscreve aí no canal Vou finalizar o vídeo por aqui É nóis, tamo junto Falou Fui Tchau Tchau Tchau